Bom pessoal, estamos aqui com o nosso companheiro Hauke. E a gente hoje tá aqui pra começar uma série nova no canal. A gente tava aqui vendo uns mods e resolveu então explorar o mod Eterno. Tanto ele quanto eu a gente não conhece o mod, então a gente vai aprender a jogar ele e conhecer e explorar juntos. Lembrando então que aqui é uma série à parte da série Vanilla, a série Vanilla continua no canal também. E aqui o rate é um pouquinho aumentado, as configurações são um pouquinho diferentes por causa do mod. Então vamos lá. Aqui como vocês podem ver, a gente começou agora, né? Fizemos um quadradinho, algumas camas, tem assim um milhão de luzinhas pelo mapa indicando que a gente já morreu muito por aqui. Porque realmente os bichos aqui, eles são bem fortes pelo que a gente tava vendo agora. Né? São... Aqui o mapa é o Scorched, então tem a dificuldade de ser do deserto também. Tem um tatuzinho aqui já? É, o Hauke aqui já tamou um tatuzinho, né? Porque o Hauke não perde tempo no Tami. A gente tem uma gerboa. E... tem uma gerboa? A chama gerboa aqui em cima. E então, só aqui nela aqui pra tamar. Uhum. Caiu? Eu lembro de mim ali que ele colocou, né? Um só aqui, caiu. Eu também se pego o Mastex aqui, digamos que ele me roubou e acabou se dando mal. Tamou sozinho. E é isso aí, galera. A gente tá começando a explorar, então, aqui. Ó, tatuzinho. Dá pra formar um pouquinho de pedra assim, ó. Ele tá formando sozinho? Aham. Só bota do lado da pedra e ele faz o resto do serviço. Ah, que legal. Se lembrar como anda. Deixa eu ver se tinha alguma coisa nessa minha bolsinha aqui. Sim, muita skin. Nossa, pega muita pedra. Aí, galera, eu e o Halk, nós... Entre servidores que a gente foi jogando e fazendo as coisas, nós conseguimos zerar o Ark. Nossa. Então, a gente tem muita, muita skin mesmo. O tatu, ele tem habilidade de fabricação. É? Aham. Ele tupiu muita vida. Não, aqui é bom, porque a gente não sabe como é que os bichos... Nossa, falta de pedra que o bicho pega. Aquele amante que me matou me deu uma porrada de dois mil. Aí, a gente tá construindo a nossa casinha aqui do lado de um veio de água, né? Aqui no... No Scorch. De como vocês sabem, é complicado encontrar água. Então, aqui foi o lugar safe que a gente encontrou. Tem um rio ali embaixo, mas ele tá cheio de bicho. Dodorrex e coisas do gênero. Então, fica complicado. Pode tentar mais isso aqui. Vai dar ruim, assim. Mas... Aham. Me solta um super raio de fogo, por favor. Não, eu já morri por um raio de fogo de Itapejara hoje. Pra ver como é que a brincadeira tem isso aqui. Ele tá aprendendo a brincar com o mod. Vamos descobrir junto como é que vai ser. O R, ele não tá... É. Tá caindo, será? Você tá deixando o mod é boa? Achei que não tem a minha agora. Tá caindo, eu acho. Não. Tem mais uma, certo? Tem mais uma. Ai, achei que eu ia tomar. Achei. Ah, ele é level 20. Alpha, magatéria. Mas que bom, né? A gente, tipo, não precisa começar com o bicho nível alto. Meu Deus, pega o narco bear. O negócio cai rápido. Vamos ver se eu tenho aqui. Tem pouco, caramba. Meu Deus. É muito rápido. Agora é aquele típico, cata, cata, cata a frutinha. O rate tá aumentado, galera. Mas ele não tá muito aumentado. Como é que tá o rate? É 4x? É 4x. Algumas coisas. Uma jogabilidade tá mais rápida, mas também não pra ser apelão, né? Exatamente. Meu Deus. Pega o narco. Já começamos na correria. Mas é legal assim, descobrindo como é que funciona a mecânica dos bichos do mod. E esse bicho, esse é bom. Uhum. Eu acho. Não, mas como eu falei, também ele é nível baixo, mas pra gente começar a gente precisa de alguma coisa, né? Aqueles bichos que você pensa que é o rei, você dá pra virar skin e toma uma porrada, sai, irmão. Olha, a temperatura tá de boa. Leve o máximo dos dinos, os dinos também estão 150. Não coloquei nada muito roubado aqui pra ficar bem equilibradinho aqui no mod. Pega a narco berry e coloca a narco berry. É, galera, pra vocês verem que a gente tá começando mesmo. A gente começou agora há pouco aqui no servidor. O XP vê que o personagem ganha um pouco mais rápido, então pra gente o PA é mais rápido. Por isso que a gente já tá no nível um pouco mais alto. Partiu, Katana arco berry. É, arc sendo arc. Com mod e sem mod. O começo do arc é o começo do arc. Nossa, quantas já fiz isso, né? De ficar correndo atrás de uma narco berry antes do bicho acordar. Nossa, aqui é bem oficial quando lançou os oficiais. Precisamos de um trike pra catar a narco berry, mas precisamos tomar o trike para depois catar as narco berries. Então corre! E tem, se eu pegar casar a narco berry pro trike. Aham, um X, nossa. 4 por dele, que é quem diga. Ah, mas já tá 80%. Mas já tá indo bem. Opa, ai Olha só galera Nosso primeiro Nossa, olha só esses bichos Esses bichos estão só Tuzinhos roubados, né Mas que ele é nível 20, né Sim Tomara que seja forte esse bicho Deixa eu ver aqui no meu inventário O que é isso daqui? Eternal Kibble Olha, Eternal Kibble Eu peguei isso daqui Cadê o meu frutinho? Eu acho que talvez eu tenha que mexer um pouquinho Porque os bichos estão pegando bem pouco Ah galera, isso daqui que está aqui no inventário Também é o Magic Seed Seed aqui, a semente né Que é do mod que o Hulk colocou Depois ele vai mostrar para vocês Como é que funciona esse mod Então é um É outra novidade que a gente vai ter aí também O pessoal desses bichos Será que faz a mão? Não faço ideia Mega Therion Botei Mega Therion Só tem a mão Onde eu vou arrumar o cimento aqui nesse mapa? Ah, eu tenho que fazer um Cheating Do Cheating Tentar matar, ó Alpha Ah, mas você pegou Não deu muito não Deu alguma coisa Deixa eu ver aqui Ah, é muito semente É, semente é complicado Deu 138 só Bom, então galera Esse foi o nosso primeiro episódio A gente vai voltando aqui Mostrando para vocês Como é que está indo as coisas Os bichos que a gente vai pegar Como é que vai ser Trazendo as novidades por aqui Hoje no nosso primeiro episódio A gente já conseguiu Então esse Alpha Mega Therion E esse Tatuzinho É isso aí galera Até o próximo episódio Espero que tenham gostado Valeu Tchau